Olá, tá começando agora mais um Vida e Saúde. Vamos juntos aprender a cuidar da nossa saúde e hoje em especial da saúde também dos nossos pequenos. É, hoje a gente vai falar sobre saúde mental infantil e você vai conhecer os transtornos que mais afetam as crianças. E também vai aprender como você pode ajudar o seu filho, a sua filha. Já no Claramente, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai responder algumas perguntas que vocês, nossos amigos, enviaram aqui pra gente. Também os internautas mandaram. E ainda tem receita, olha só, a gente te ensina a fazer esse creme de espinafre hoje. Que delícia, pura saúde no prato. Mas agora a gente começa aqui o programa refletindo no pensamento. A dignidade não consiste em possuir honrarias, mas em merecê-las. Olha que interessante, se você tem buscado demais, quer ser visto, quer ter muitos likes, quer ser uma pessoa popular, de repente tá se esquecendo de focar em mérito. Como é que você chega lá, antes de você receber o louro, você precisa suar a camisa, transpirar um pouquinho pra conseguir, pra conquistar o merecimento. E olha, a vida saúde tá com você, não pra que você cresça, mas pra que Cristo seja glorificado na sua vida. O programa tá só começando, tem muita coisa boa pra acontecer aqui hoje. Vamos juntos, em 30 segundos tem mais pra você. Tchau, tchau.